Olá, olá, como está você? É com enorme prazer que começamos agora mais um programa Eliana Barbosa e você. Hoje o nosso programa vai falar sobre a mulher independente e seu modo de viver na atual sociedade, muitas vezes sem contar com a ajuda masculina. Por isso, fique ligado, porque esse assunto está espetacular. Olá, 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 olá. Vamos, então, ao nosso Papo Cabeça. É com muita alegria que recebo aqui em meu programa um grande exemplo de mulher independente. A veterinária e minha companheira de emissora, Patrícia Bastos, apresentadora do programa Munde Animal. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite e espero que as pessoas gostem do que eu tenho pra falar. Claro, você foi convidada justamente pra nos passar a sua experiência de como você conseguiu atingir essa independência, superar os problemas que a gente sabe que foram muitos que você passou ao longo da sua vida. Então, vamos começar? Eu vou pedir a você que conte sobre você. Então, né, pra vocês saberem um pouco mais de mim, né, eu sou veterinária há 15 anos, sou bióloga também, sou especialista em felinos há 6 anos, trabalho mais especificamente com gatos, apesar de que, né, não posso negar, gente, vocês que são meus pacientes aí, proprietários de cães, eu continuo assistindo os cães que eu adoro também. Estou há 8 meses aqui, junto a vocês, aqui na TV Munde, né, apresentando o Munde Animal. Sou mãe de uma menina linda, de 10 anos, a Isabel, moro sozinha com ela, né, e venho aí na luta, né, de ser mãe, empresária, executar minha função como veterinária, como empreendedora, né, dividir meu tempo com os programas, com a família, que eu adoro estar junto com a minha família, com os amigos, adoro passear, adoro viajar, né. Então, aí minha vida resume mais ou menos nisso. Como que aconteceu pra você, você hoje está sozinha, criou a sua filha sozinha, o que aconteceu pra que isso... Então, na verdade, eu fui casada, né, então uma coisa assim que eu digo, né, a gente casa pra ficar casada o resto da vida, mas, infelizmente, às vezes acontecem alguns intercalços na nossa vida, no meu caso, infelizmente, eu tive um casamento um pouco conturbado, chegou a ter um pouco de agressão física, né. Então, uma coisa que eu digo também, gente, né, mulher não nasceu pra sofrer, né, a gente tem que ter a nossa vida, né, e correr atrás. Então, não é só... eu tinha ideia, assim, que problemas de agressão aconteciam em favelas, não discriminando, mas você acha que pessoas, assim, que tem um pouco menos de cultura, nesse ponto que acontece isso, né. Mas, infelizmente, não, né. Em qualquer lugar da sociedade, há agressões verbais, físicas e tudo mais. Essa é a questão de autocontrole que falta na pessoa. Exatamente. Então, isso aí não é uma questão, assim, econômica, e sim uma coisa cultural e, sei lá, índole, né. É, e o triste que, às vezes, as mulheres se mantêm casadas achando que vão conseguir mudar o companheiro. Exatamente. Isso é muito... não posso dizer que seja impossível, mas eu acho muito difícil, porque é uma coisa, assim, que a pessoa nasce com ela, é uma coisa que adquire com o passar dos anos. Então, quando adulto, eu acho que as pessoas se modificam, mas, na essência, eu acho que é meio difícil mudar, né. Então, eu tomei coragem, muito dolorido pra mim, porque eu sou uma pessoa, assim, que, né, de família, que todo mundo fica casado o resto da vida, eu tive que encarar e falar, não quero mais, né, vou sair, né. E, realmente, me separei, tive coragem de me separar, né. E foi difícil, tudo, foi uma coisa conturbada. Que idade você tinha nessa época? 30 anos. 30 anos. Pra 31 anos, assim, né. A idade da sua mudança. Exatamente. Aí, eu tomei coragem, foi muito difícil, voltei pra casa dos meus pais, que também é uma coisa difícil, depois de ser casada, tudo, né. Meus pais me acolheram super bem, foram pessoas, assim, muito... Não posso falar, né. Família é tudo, né. Claro. Aí, depois disso, eu conheci o pai da Isabel, né. Uns meses depois, nós nos tornamos, assim, muito amigos. Foi apresentado pela minha cunhada, que é uma pessoa que é muito amiga, né, minha irmã, me ajudou muito também e tudo. Então, acabei conhecendo ele, a gente começou a namorar. Ele era delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E a gente, quando começou a namorar, seis meses depois, ele morreu. De acidente, de acidente de helicóptero, numa ocorrência, acabou tendo o problema e ele veio a falecer. Eu, na época, assim, eu pirei, né, porque eu falei, poxa, deve ter algum motivo pra isso ter acontecido, né. Eu sou uma pessoa, assim, de muita fé, rezo muito, tudo. Falei, tem que ter algum motivo. E eu era louca pra ter filho. Louca. Dentro do casamento, eu fiz tratamento, eu tinha muita dificuldade. Passei em diversos especialistas e tudo, né. Ótimo. Aí, ele morreu num dia, eu encanei no outro. Falei, não, tem que ter algum motivo pra ele ter morrido, tem que ter algum motivo pra ele ter morrido. Fiquei encanada, fui numa farmácia e comprei um teste de gravidez. Aí, deu positivo. Olha. Aí, eu liguei pra minha cunhada, que era amiga dele, né. Então, assim, né, e foi uma coisa, assim, muito doida, porque a minha irmã passou tão mal no dia do falecimento dele, no velório. E minha irmã teve filho nesse dia, porque ela tava grávida, passou mal, acabou tendo neném precoce. Então, minha família toda voltada também pela situação da minha irmã, porque, né. Aí, eu falei com a minha cunhada, minha cunhada virou pra mim e falou, vamos num hospital, vamos num médico, né. Fiz um exame. Aí, fiz um exame, deu positivo. Aí, eu sabia que tinha um motivo, então, por isso que eu já fui. Né, mas eu fiquei mais doida aí. Porque eu falei, ixi, e agora? Foi muita emoção em pouco tempo. É, muita, muita, muita. Não, porque, na verdade, você, quando vai ser mãe, você quer ser mãe, mas você pensa que você vai ter uma pessoa pra te apoiar, né. A partir do momento que você fala, e agora? O que eu vou fazer sozinha? O que eu vou fazer sozinha, né. Acabou sendo. Aí, foi difícil, né, correr atrás de tudo, né, e tudo mais, fui correndo, né. E a família do Maurício, né, na época, então, foi uma coisa, assim, meio dificultosa, porque a família dele pediu, assim, pra mim, né. Ah, Patrícia, não sei o que, até resolver os problemas econômicos da mãe, né, não sei o que, não fala nada, você tá grávida, não sei o que, não sei o que. Porque ele era funcionário público. E eu fiquei quieta, né, falei nada. Minha irmã, quando tomou consciência, porque tava, teve o bebê, aquela coisa, não sei o que, minha irmã é advogada, falou pra mim, Pat, você, como é que você vai fazer pra registrar menino? Eu falei, ah, sei lá, né, nem pensei, porque eu já tava meio pirada mesmo, né, uma coisa que eu nem pensei, né. Tanta coisa ao mesmo tempo. Muita. Aí, ela pegou e pediu, né, falou, e tudo, a gente entrou com um processo de reconhecimento de paternidade pós-morte. Que, até hoje, ela tem 10 anos, eu entrei quando tava grávida, até hoje ainda não é resolvido. A justiça é um pouco... Um pouco? É. Um pouco. Um pouco demais. Um pouco. Um pouco, né. É, lenta, né. Então, ocorre o processo até hoje, já foi feito o DNA, com a família, tudo, né. Porque eu, né, nem sabia que tava grávida, então ele foi cremado. Perguntaram pra mim, ele tinha falado pra mim que iria ser cremado, e eu sugeri a cremação. Então, foi difícil aí. Mas, então, resumindo com a Bel, foi isso, né. E hoje a Bel tá com 10 anos. 10 anos, é. Então, com ela, assim, foi uma coisa, lógico, que uma independência um pouco forçada nesse sentido, mas... Não deixou de ser bom. Mas te fez crescer muito, não é? Exatamente, não deixou de ser bom. Então, eu acho que tudo na vida é um aprendizado. É verdade, é verdade. É um aprendizado. Patrícia, olha só, querido telespectador, os nossos produtores resolveram acompanhar a Patrícia no dia a dia dela, pra que você também possa entender o que é a vida de uma mulher guerreira, uma mulher independente, como ela faz pra poder conseguir conciliar tudo. A vida pessoal, a vida profissional, a mãezona que ela é também. Vamos assistir? Bom dia, Eliana Barbosa e você. Vocês vão me acompanhar hoje. Tô chegando, já saí de casa cedo, tô chegando pra levar a Bebel no colégio. Vamos lá, Bel. Oi, Eliana. Acabei de deixar a Bebel na escola. Agora eu vou pra segunda parte aí da maratona da manhã. Eu vou pra academia, vamos malhar um pouquinho. Gente, eu tô entrando pra malhar, infelizmente vocês não vão poder acompanhar. Quando eu terminar, a gente continua, pra vocês continuarem vendo como é o meu dia a dia. Oi, Eliana. Agora eu tô aqui em casa, voltei da academia, já tomei uma ducha rapidinho. Dei uma ajeitada pra poder encarar os clientes agora na clínica. Eu vou tomar um café, né, partilhar meu café com os meus animais, que eles ficam no meu pé o tempo todo, né, a Carol e o Pepinho. E aí, tô já vendo uns e-mails, alguma coisa que eu preciso resolver via o Emmy. Já tô aqui resolvendo junto ao café. E já vou pra clínica daqui a pouco. Chegamos agora na clínica, agora vai começar aqui a minha rotina com a bicharada, né, que é uma parte que eu adoro, né. Uma das partes do meu dia que me dá muito prazer, que é atender os pequenininhos aqui. Vou começar com o Flink hoje, né, ele tem um probleminha renal e a gente vai colocar ali no soro. Vamos lá comigo pra vocês verem como é que funciona. Eliana, olha, já são quase 11 horas, eu já tô com calor, já tô descabelada. Ó, o Flink já tá doido pra ir embora, já tá aquele horário que já começa a cansar um pouco. Vamos ver o que tá acontecendo com esse gorducho aqui que não conseguiu nem vir andando. Eliana, agora eu tô saindo correndo que eu já tô atrasada pra pegar a Isabel na escola. Já fiz toda a correria aqui, já deixei as orientações e agora eu vou sair voando pra pegá-la. Tchau! Quanto você tirou na outra? Foram duas provas? Foi 7 e meio? Foi 7 e meio? 1 e meio, porque você vai fazer 0. A próxima você vai ter que tirar uma nota maior, porque senão... É. Já viu, né? A gente tirou 2. Mas já falei pra você que não importa o quanto os outros tiraram, né? O que importa é porque tem que comparar. Não, não tem que comparar nada. Você tem que tirar acima do que precisa tirar. Pra mim não importa o quanto os outros tiraram, importa o quanto você tirou. Então se você tirou 6, pra mim é ruim. Você tem que tirar mais. Então tem que estudar mais. Eliana, então eu já peguei a Bel na escola, já fiquei na clínica no período da manhã. Como eu vou gravar hoje, eu saio um pouquinho mais cedo lá da clínica. Outra veterinária que vai ficar lá na Pativete no meu lugar. Deixei a Bel pra almoçar, deixei as recomendações pro estudo dela. O pessoal da TV já tá aqui me esperando pra gente poder ir pra tarde, pra gravação, que é meu segundo trabalho aí na TV Mundo. Vamos lá? Bom, Eliana, esse é meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos meninos que tiveram maior paciência comigo o dia todo. Eu quero agradecer a companhia deles. Foram ótimas companhias. Assim, minha vida é essa, meu dia a dia é esse. E assim, agora acabou o dia, mas não acabou a noite. Então eu vou encontrar os meus amigos e ainda vou sair pra dançar um pouquinho. Vou aproveitar um pouco a noite de São Paulo. Obrigada por tudo e tchau. Puxa, Patrícia, como o seu dia a dia é movimentado, hein? Um pouco. Isso é um exemplo pra todos nós. E agora que você conhece melhor a nossa convidada, Patrícia Bastos, vamos aprender com ela o segredo de sua independência. Aguarde só um momento que nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho